pela tua sintonia, eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, quero agradecer a audiência do Jurandir do Santos, ele diz bom dia Ana Cristina, realmente uma verdadeira falta de consideração e respeito por parte dos nossos representantes onde já se viu uma concessão dessa forma, né, BR-262, irão cobrar pedágio, mas a duplicação nada, temos exemplo de dinheiro bem aplicado na cobrança de pedágio, exemplo a Rondon, dá gosto, né, de você viajar por esta rodovia, é verdade, Jurandir, obrigada, viu, pela tua audiência, quero agradecer a sintonia também do Vanderlei Duarte, obrigada Vanderlei, sempre na sintonia, o Expedito Santana também tá calor, né, Expedito? O David Rodrigues também na sintonia, interagindo com a gente pelo Facebook da Cultura e da TVC, a gente recebeu também uma foto da nossa telespectadora de todos os dias, a Patrícia Marques também, olha aí, já mandou pra gente essa foto tomando cafezinho da manhã, logo cedinho, já é a rotina da Patrícia, né, Patrícia? Muito obrigada pra você e pra toda a família, Patrícia Marques sempre na audiência, parabenizando pelo jornalismo sério, né, obrigada, viu, Patrícia, pelo teu carinho, é um abraço pra você e pra toda a família. 7h27 agora, 7h27min, a gente fala agora sobre a sessão de ontem da Câmara Municipal aqui de Três Lagoas, a Câmara Municipal ontem, durante a sessão, aprovou aí um projeto, né, que prevê atendimento por videochamada para beneficiar pessoas com deficiência auditiva. Empresas que dispõem aí de call center e saque deverão ter chamadas em libras, mas a maior polêmica mesmo durante a sessão foi em relação à questão da taxa do lixo. Gente, vamos acompanhar aí na reportagem. Durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira, a Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou três projetos de lei que visam melhorar a inclusão e a educação no município. Outras cinco propostas foram encaminhadas para análise das comissões permanentes. Entre os projetos aprovados, destaco o que estabelece o atendimento telefônico por videochamada para pessoas surdas com deficiência auditiva, mudez ou afonia. O objetivo é que as empresas de call centers e serviços de atendimento ao consumidor ofereçam videochamadas com atendentes capacitados em língua brasileira de sinais ou libras. Outro projeto aprovado é o que altera a redação da lei que garante vagas para irmãos na mesma escola e no mesmo período. A medida busca facilitar a vida das famílias que têm mais de um filho em idade escolar, permitindo que estudem juntos sempre que a unidade oferecer a possibilidade. Também foi aprovado o projeto de resolução que regulamenta o projeto Visita Guiada na Câmara Municipal. O objetivo é aproximar a comunidade do Legislativo, promovendo a educação cívica e incentivando a participação democrática. As visitas guiadas poderão ocorrer três vezes por mês, incluindo palestras interativas sobre os três poderes e passeio pelo prédio da Câmara. O ponto mais polêmico da sessão foi quando o vereador Paulo Verão da oposição subiu à tribuna para criticar a taxa de lixo instituída no município, embora a cobrança tenha sido suspensa. O embate entre a oposição e a base governista reflete a polarização sobre o tema, que tem sido motivo de constantes debates na Câmara. Claro que o senhor de oposição ficou mais fácil votar contra. Só que quando votou contra, tinha que falar assim, se nós, essa casa, não aprovar, nós vamos abrir mão de receita federal de milhões de reais. A população tralaguense pagou um mês só de taxa de lixo, que foi em torno de 20, 25 reais, teve umas um pouco excessivas, e nós rapidamente, essa casa de lei, cortamos da própria carne, reduzimos o nome do vereador, baixamos a transferência do dinheiro do município para essa casa. Economizamos de todas as formas, e mesmo assim, subsidiando a taxa do lixo, devolvemos, doutor Cassiano, mais de 14 milhões para os cofres do município para investir, principalmente nas estradas rancheiras e em outros locais na cidade. Então esse assunto está pacificado. Agora, votou contra quem é de oposição? Bacana. Claro, está na oposição, vota contra. Mas quando votou contra, podia explicar. Se todo mundo aqui votasse contra, quantos milhões de reais, três agôs, ia abrir mão de receita federal e investimento. Então, está muito bem explicado, muito bem pacificado. Eu tive responsabilidade naquele momento e votei sim. Votamos na taxa do lixo. Eu não sou covarde. Eu sou homem. Eu tenho compromisso com a população. Só que da mesma forma que nós regulamentamos para não perder receita federal, eu também conversamos com o prefeito Anjo Guerreiro, conversamos com o presidente doutor Cassiano, e rapidamente nós resolvemos a solução da população, onde não paga nenhum real de taxa do lixo. E não vai pagar o ano que vem. Tenho certeza. Muito obrigado pela parte, não, vereador. Primeiro, eu mostrei o meu trabalho, está certo? A minha opinião, desde o começo, e mostrei o caminho que deveria seguir no começo. Agora, o que eu acho estranho, que a taxa foi isenta e o município não deixou de receber os tantos milhões que o senhor, que o vossa excelência está falando. O que mudou? Mudou porque nós estamos subsidiando a taxa do lixo. Se nós não regulamentamos, se pegassem as minhas palavras lá anterior, o senhor ia ver que eu tinha dado o caminho, que vários municípios do país tinham feito aquilo. Doutor Paulo Leirão, eu até aproveito a parte para o senhor explicar para a população. Se nós não regulamentamos a taxa do lixo, nós íamos ter os mesmos repasses federais que nós temos hoje? O senhor pode usar a palavra. Fala que tem, que fica gravado aqui na casa. Se nós não regulamentamos a taxa do lixo, que aí eu trago semana que vem e mostro para a população quantos milhões nós íamos perder? Por gentileza. Se vossa excelência pegar a nossa palavra lá atrás, o senhor vai ver que nós demos o caminho que não era de Traslagosso. Vários municípios mostrou que era possível dar isenção como o Traslagosso depois deu. Nós demos isenção. E deu por quê? Porque achou a justificativa e essa justificativa estava nas nossas palavras antes. Estão falando, tem candidato aí falando que isentou. Coitado dele, quem é ele? Esta casa não precisa de mobilização. Essa casa tem responsabilidade. Essa casa tem responsabilidade. Entendeu? Essa casa tem responsabilidade. Precisava regulamentar a taxa. Está escrito, obrigado regulamentar. Quem criou foi o governo federal. A última parte aí, nobre vereador. Com certeza. Eu fico muito feliz de hoje, dia 3 de setembro, de hoje ouvir da sua boca que nós podemos, como população, ficar tranquilos, que não iremos pagar taxa do lixo. É muito importante ouvir isso de você, porque eu confio no seu trabalho. Essa fala sua hoje na tribuna vai correr até o final do outro mandato. Nós, população de Três Lagoas, com 1 bilhão e 400 milhões, não pagaremos a taxa do lixo. Eu fico muito feliz de ouvir isso.